Santos FM, 92.5 Santos FM, FM, FM A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse www.cvv.org.br Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição. É bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, baixas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br barra cope barra metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos FM A partir de agora, entrelinhas. Apoio Cicobi Unimais Metropolitana. Há 25 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Agora, 8 da manhã, 37 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 8 da manhã, 37 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos e em toda a Baixada Santista e pelos quatro cantos do planeta via internet no santosfm.com.br e também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store. Começando a edição desta quarta-feira, 11 de novembro de 2020. Edição de número 1189 do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde em bocnews.com, no canal de áudio que fica no site do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com.br Entre Linhas no rádio. Lembrando que você pode assistir ao programa com imagens. Nossa live já está no ar. Curta, compartilhe e mande a sua participação. Lembrando que se você perder o programa ao vivo, quando a live termina, o Entre Linhas fica a salvo e você pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, estamos ao vivo pela fanpage da Santos FM, facebook.com.br e o link do vídeo compartilhado mais tarde pelo Boqueirão News, tanto no Facebook, quanto pela Boque News TV, disponível no YouTube. O programa desta quarta-feira vai tirar dúvidas e trazer informações a respeito do processo eleitoral que acontece no próximo domingo. Por isso, estamos recebendo mais uma vez a Michele Lapa, cortejando o chefe do cartório eleitoral da Zona 118 aqui de Santos. Michele, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todos. Sempre um prazer estar aqui. E vamos falar sobre eleições, um dia tão importante que teremos no próximo domingo. É uma votação que, inclusive, tem novidades para esse ano, até por conta da pandemia, do distanciamento social, tudo isso. Então, a Michele vai trazer para a gente informações neste sentido, para você votar direitinho no próximo domingo. Mas antes de iniciarmos aqui a apresentação das nossas informações, conteúdos, de também conversar com a Michele, vamos prestar serviço para você que está saindo de casa neste momento, com a situação da travessia de balsas e informações oficiais divulgadas. Pela dessa, neste instante, entre Santos e Guarujá, temos seis embarcações operando, com o tempo de espera de 15 minutos do lado de Santos, 15 minutos do lado do Guarujá. A travessia Santos Vicente de Carvalho, por sua vez, tem três embarcações operando, a quantidade correta, e por isso o tempo de espera é o considerado normal de 12 minutos. A travessia Bertioga, Guarujá, outra travessia importante aqui para a nossa região, tem uma balsa operando, tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Informações aqui do sistema Anchieta Imigrantes, informação mais recente divulgada pela Ecovias em seu Twitter, a pista norte da Via Anchieta já opera no sentido litoral e a pista sul está bloqueada na Serra para obras. Portanto, a operação em vigor neste instante é a 5 por 3, descida pela pista norte operacional da Anchieta e sul da Imigrantes, subida apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes, tempo encoberto, com neblina no topo de serra, e, portanto, visibilidade parcial motorista redobre a atenção. Em relação à previsão do tempo para o dia de hoje, neste momento temos aqui no bairro da Aparecida, em Santos, 23 graus, a temperatura deve subir até a hora do almoço, chegar entre meio-dia e uma hora a 26 graus, e a possibilidade de chuva variando de 10% a 12%. Durante a tarde, essa possibilidade aumenta, chega aí na casa dos 40%. Na quinta-feira, a possibilidade de chuva diminui, mas teremos ainda tempo encoberto, o sol reaparece entre nuvens na sexta-feira, no sábado também dia nublado, e até informação para a Michele aqui, que teremos sol entre nuvens no domingo, dia da votação. Não sei se é melhor, se é pior, choveu, se é mais complicado, a gente precisa deixar as janelas abertas, para a circulação de ar em todos os locais, então talvez seja melhor mesmo que não chova no próximo domingo, dia da votação. 8h41, daqui a pouco também na nossa janela esportiva, o Anderson Firmino já nos encaminhou aqui o seu boletim, o conteúdo que ele vai nos apresentar, porque tem Copa do Brasil neste meio de semana, e a Covid-19, que está com um surto lá no Santos Futebol Clube, depois do técnico Cuca ter sido internado, pessoal das Sereias da Vila, 14 jogadoras, e depois o Lucas Veríssimo, o Madson e o João Paulo, terem sido confirmados com a Covid-19, ontem fizeram mais testes e tem muito mais gente infectada no Santos, o Jobson, o Jamota, o Alex, enfim, o Pituca, o Santos vai ter um time de desfalques no próximo sábado contra o Internacional, acho até que se eu passar uniformizado na frente da Vila Belmiro, estarei em campo certamente na partida, ou então vão colocar os meninos do Sub-15, está feio o negócio, e não pode-se dizer que foi falta de aviso, porque o Santos vinha cumprindo direitinho todos os protocolos, aí foram para a viagem para o jogo contra o Ceará, técnico sem máscara, torcida aglomerada em cima para apoiar os jogadores, dando tapinha, fazendo aquela festa toda, o que adiantou? Ninguém sabe exatamente se foi lá a contaminação, mas fica a dúvida, pela informação tem gente circulando no clube, fazendo visita que não deveria, indo em treino, gente sem máscara e coisa e tal, agora vamos ver, a imprudência de alguns vai gerar um problemão no próximo sábado esportivamente, mas também a questão da saúde das pessoas, vejam aí, apesar do Santos não confirmar a história do Raniel, a trombose que ele teve na perna, desculpa, não é que eu não acredito, mas acho muito difícil de não ter sido uma sequela da Covid, então eu torço aqui para que todos os profissionais da comissão técnica, por exemplo, que são mais velhos, e os jogadores que são mais jovens, têm condição de se recuperar, que eles possam ficar bem, é o principal neste momento, é isso. 8h43, Michel, ontem lá no cartório teve um evento importante, antes da gente falar sobre as dicas e mudanças para a votação desse ano, foi a auditoria das urnas, as pessoas sempre, e esse é um evento público, um evento aberto, as pessoas sempre falam da urna eletrônica, ainda mais agora, está essa confusão toda lá nos Estados Unidos, o pessoal não sabe bem qual é a... falam em... os que falam em fraude nos Estados Unidos são os mesmos que querem voltar com o voto de papel aqui, dualidade, um paradoxo aí, mas sempre é dado publicidade a essa questão e mostrando o quão confiável a urna eletrônica, o sistema, se tem alguma coisa no mundo em que nós somos mais avançados do que a maioria, é no nosso sistema eleitoral, e ontem teve essa auditoria lá com várias autoridades, não é isso, Michel? É isso mesmo, ao contrário do que muitas pessoas dizem e pensam, o processo eletrônico de votação, em todas as suas fases, ele é auditável, ontem foi mais uma fase, a auditoria das urnas é uma forma de garantir maior transparência, maior integridade do processo eleitoral, então depois que as urnas estão todas preparadas e lacradas, há essa cerimônia, que é um ato público, assim como toda a parte de preparação das mídias, de carga das urnas eletrônicas com os dados oficiais, tudo isso é cerimônia pública, então, tanto os representantes de partido, como eleitor, ele pode participar, e ontem foi o fechamento desse momento, com a auditoria das urnas eletrônicas, então, na presença do juiz eleitoral, do promotor de justiça, estavam outras pessoas convidadas, o prefeito de Santos, representante da UAB, foi sorteado uma urna, então, nesse evento, a pedido do juiz eleitoral, o prefeito de Santos escolheu uma das urnas que já estavam lacradas, e nessa urna foi executado o procedimento de auditoria, então, verificou-se os arquivos de hash, que são as linhas de programação da urna eletrônica, depois a gente vê a lista de candidatos, depois há uma votação forçada, que a gente chama, então, tem um programa de auditoria, que ele libera a urna, para que a gente possa fazer uma votação, para testar se todos os candidatos, que estão concorrendo no pleito, realmente estão ali na urna eletrônica, e se quando eu, eleitor, digito o número do meu candidato, o meu voto realmente vai para ele, então, ao mesmo tempo que há uma votação aberta, uma votação voluntária, de quem está presente, nós utilizamos os dados dos eleitores reais, daquela sessão, e a gente vai anotando um boletim de urna manual, então, quando a pessoa vota, há uma anotação simultânea do voto dessa pessoa, e ao final desse processo, depois que todos votaram, aí a gente faz uma apuração do boletim manual, e compara com o boletim que a urna expede, então, no final, assim como na sessão de votação, no final desse processo, há um boletim de urna, e aí a gente compara os votos, e o que nós verificamos ontem, assim como em todos os outros anos, é que os votos que foram dados para os candidatos em votação aberta, realmente constavam da urna, isso é muito importante, porque é o momento que as pessoas têm de testar tudo, se o meu candidato está na urna, se o voto que eu dei para ele, está indo para ele realmente, se a urna aceita voto nulo, se a urna aceita voto em branco, então, todas essas possibilidades são testadas ali na presença das autoridades, aí depois há ainda um outro procedimento de auditoria, que é a verificação das assinaturas digitais, para conferir se as assinaturas que estão no programa da urna são as mesmas assinaturas que constam do programa do TSE, e aí a gente encerra esse momento, fazendo uma nova carga dessa urna eletrônica, ou seja, apagando essas informações, porque a gente mexeu com dados oficiais, então a gente apaga esse momento, e só consta esse momento como auditoria em ata, que é assinada pelos presentes. O Michele não pode entrar com o celular na cabine, não pode tirar foto, gravar vídeo, não pode. Não, eu estou falando, eu só pedi para você reforçar, eu até sei disso, mas é porque assim, nas últimas eleições, e é engraçado que eu falei isso aqui na rádio, o Rafael Mota, jornalista, nosso amigo que é o criador do Entre Linhas, escreveu a mesma coisa no Facebook. Do jeito que as pessoas andam meio abiloladas com essa coisa de fanatismo político e tal, e eu ouvi isso na outra eleição, olha, eu apertei o botão, o número tal e tal, e apareceu outro candidato. E aí, como o cara em tese não tem como comprovar, vou fazer um vídeo aqui, vou mostrar a hora que eu estou votando. Isso é uma questão de segurança, até para que não se transforme em uma prova, para o cara vender o voto dele. Ele chega lá, votei mesmo no cara, me dá aqui o meu dinheiro. Então a gente escuta muito isso, e aí certamente a gente vai ouvir no domingo, a pessoa dizer, olha, eu apertei o botão tal, apareceu outro. Isso me parece ser alguma coisa de má fé, de certa má fé aí das pessoas. Mas enfim, você ouve muito isso também, essa questão, olha, apertei um botão e apareceu outro. Isso tecnicamente é impossível de acontecer, Michele. Pode ter outro problema a urna, ela pode não funcionar, ter problema de energia e tal, mas essa coisa de você apertar um botão e aparecer outro, isso aí não tem como. Não, assim, o que acontece, às vezes é muito desconhecimento no momento de lidar com o equipamento, né? A urna é um equipamento eletrônico, ela obedece a comandos. Então, algumas reclamações que a gente escuta, ah, eu apertei o número do meu candidato e não apareceu a foto, o voto não foi para ele. Então a primeira coisa que a gente precisa desmistificar, o arquivo de foto, ele é um pouquinho mais pesado do que o arquivo de número. Então o eleitor precisa digitar o número do candidato dele e esperar a foto aparecer, porque a urna obedece a comando. Então se ele digitar o número e confirmar, ele não vai ver a foto, porque a urna entende que ele tem certeza e ela vai computar o voto para o candidato dele. De uma outra forma, a gente precisa, uma outra situação, o eleitor precisa, quando tem muitos cargos em disputa, ele precisa verificar o cargo que a urna apresenta para ele votar, porque às vezes o eleitor chega com uma ordem na cabeça dele de votação e a ordem que a urna apresenta para ele votar é diferente. Então se ela me apresentar a tela de candidato a vereador, se eu coloco o número do prefeito, não vai aparecer o meu candidato a prefeito. Você vai votar na legenda, né? Exatamente. Então eu preciso saber, eu preciso ler o que está escrito na tela da urna e digitar o número do cargo correspondente. Preciso verificar se o meu candidato está apto, se o registro de candidatura dele foi deferido, porque se eu voto num candidato que não foi deferido, o número dele não existe para a urna eletrônica e isso gera um voto nulo. Então são essas situações que o eleitor precisa verificar antes da votação. Mas se ele digitar o número do candidato, aguardar carregar a foto e depois ele confirmar, ele vai verificar que o processo é seguro, porque tanto o teste de equipamento é feito antes dessa urna ser preparada, como esses momentos de auditoria servem justamente para isso, para verificar se todos os candidatos estão na urna e se a urna tem um funcionamento correto. Agora, o que pode acontecer? É um equipamento. Chega na sessão, todo mundo digitando o número e de repente uma tecla para de funcionar. Então ele aperta o número 1 ou o número 0 e a urna não reconhece. Ele precisa avisar o presidente da sessão, porque o técnico da justiça eleitoral vai até a sessão e se for necessário, ele substitui essa urna. Mas digitar um número e aparecer o outro, não existe prova de que isso tenha acontecido em lugar algum. O que nós tivemos foi um eleitor votando para um cargo em um partido que não tinha candidato para esse cargo, o eleitor tentando votar para um cargo quando a urna apresentava outro cargo para ele votar, e aí começou uma grande confusão em alguns lugares. Ou seja, aquela velha história em que a ignorância, a falta de conhecimento acabam interferindo no processo, porque o cara se complica. É impressionante, porque eu sempre digo isso aqui no programa, às vezes você manda uma informação para alguém, um texto, e estão todas as informações lá. Aí logo abaixo o cara pergunta, mas e o horário? Está aqui em cima. Já está aqui, a pessoa leu e não viu. Fora tantas e tantas coisas que a gente vê aí das fake news, agora na pandemia, isso foi um negócio que cresceu absurdamente. e juntar a pandemia com a eleição, aí é que é um prato cheio para fake news. Então, realmente, se a pessoa tiver um pouco de atenção, um pouco de bom senso, certamente não vai ter problemas. Mas é aquilo que eu falei, eu acho que alguns vão agir de má fé para tentar capitalizar esses que dizem que tem fraude, olha, precisamos ver. Eu acho que quem fala em fraude, na verdade, quer criar uma cortina de fumaça. Quem fala em fraude quer fazer com que as pessoas desviem o foco. Por exemplo, você está falando lá no noticiário sobre um caso de corrupção que está sendo investigado contra determinado elemento do mundo da política. A melhor coisa que tem quando há alguém aliado seu que está sendo acusado por uma questão de corrupção é você criar um factóide. A gente tem visto isso acontecer cada vez mais. Então, eu não duvido nada que tenham aí alguns no próximo domingo que surjam com esse tipo de levantamento. E aí, se surgir, tem as esferas da justiça para o cara poder comprovar. Mas esse é um grande problema, né, Michel? A gente está sendo bombardeado a cada dia pelas fake news. E o pior, né? Tem muita gente que acredita, né? Então, Alex, eu acho que o eleitor precisa, ele tem mecanismos hoje em dia para acompanhar como se realiza uma eleição, como se prepara uma eleição na votação eletrônica. Então, algumas informações que podem ajudar o eleitor. Diferente do que é dito, né, todas as fases do processo de votação eletrônica e da preparação de uma eleição são auditáveis. A urna eletrônica não tem conexão alguma com a internet, justamente para proteger o processo eleitoral. Então, quando a gente pensa na urna eletrônica, a gente sempre gosta de falar assim, a urna eletrônica não é um celular que tem conexão com a internet e pode ser hackeado. A urna eletrônica é uma calculadora, então ela só sabe as informações que são colocadas nela através dos técnicos da justiça eleitoral. E essas informações, elas são também passíveis de auditoria, inclusive depois das eleições. Uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que até hoje não existiu nada. Já foram feitas auditorias antes e após as eleições e não se tem de concreto nada provado em termos de fraude nas urnas eletrônica. Então, o que leva alguns a levantarem essa leve? Políticos eleitos, inclusive. Eu acho que é justamente isso, é uma forma de você fazer uma confusão e de principalmente mexer com os ânimos do eleitor. Porque se você cria o descrédito no processo, muita gente desiste de votar. E aí que você tem os teus, aqueles que você tem certeza que vão votar em você, você acaba levando essas pessoas de qualquer jeito. E aí você faz que outras pessoas que talvez não votarem em você desistam de votar. E no nosso processo eleitoral só o que se conta são os votos válidos. Os votos nulos e os votos em branco não são contados. Então, fica mais fácil para essas pessoas se elegerem. Porque elas precisam de um quociente eleitoral menor, de um número de votos menor para se eleger. Então, o eleitor precisa ficar atento porque é uma lógica perversa. mas isso acontece. Eu estava conversando com a Michelle aqui antes do programa que eu cheguei a trabalhar em... Não eram todas as cidades, né? Que no final dos anos 90 tinham a votação pela urna eletrônica ainda. Então, eu peguei uma... No final dos anos 90 não me lembro exatamente qual na Praia Grande em que a gente ficou lá no... Acho que era no Oceano Praia Clube. Isso era... A apuração era lá. Invadindo a madrugada, né? Você ficava lá e aí dava confusão porque olha, não sei o que, o papel, não sei o que. E eu me lembro que nessa época eu não testemunhei, mas a gente ouvia muito do mesmo jeito que hoje tem a história da fake news, gente que dizia o seguinte, olha, fulano do cartório, do partido, sei lá, o cara chegou com um bolo lá de cédulas, de papel, né? Rabiscou na hora. Isso sempre foi falado, né? Então, assim, eu acho que a chance de você ter um problema com o papel é muito maior do que eletrônico. A comparação basicamente é a seguinte, hoje você pode chamar um carro pelo celular, um transporte alternativo, né? Um Uber, um 99, enfim, né? Ou mesmo os táxis, hoje você chama por um aplicativo. É como você deixar de usar isso para parar no orelhão e pedir o telefone, pedir o carro, né? É andar para trás. É claro que alguns sistemas eles são mais tradicionais, mas eu não vejo como daqui a um tempo, por mais tradicionais que sejam, eles também não mudarem, né? Então, assim, problema você sempre vai ter, porque tem um elemento humano envolvido na história. Para você desacreditar todo um processo, principalmente depois que você se aproveitou deste processo, né? É legal o cara estar eleito e depois disso dizer que teve alguma coisa. Mas por que ele não questionou antes, né? Enfim, são sempre os perdedores e aqueles que estão, digamos assim, sendo contestados é que levantam esse tipo de lebre. Enfim, o tempo vai nos dizer. Agora, Michel, antes da gente fechar esse bloco, para domingo tem uma série de questões agora de horário ampliado, tem que levar caneta, né? Quais são as dicas mais importantes para as pessoas? Os idosos vão ter um horário especial também à disposição? como é que vai funcionar esse trabalho do pessoal lá das sessões? Como é que vai ser? Então, nós temos assim, para que a eleição fosse possível, o TSE baixou uma série de recomendações para garantir o máximo de cuidado possível para que tanto os eleitores como os mesários possam participar com segurança das eleições. Então, nós teremos controle de fluxo de pessoas dentro dos locais de votação, nós teremos distanciamento nas filas das sessões, distanciamento obrigatório que deve ser respeitado, o uso obrigatório de máscaras dentro dos locais e das sessões de votação, dentro da sessão de votação, está sendo disponibilizado para os eleitores dois frascos de álcool gel, então o eleitor higieniza as mãos antes de entrar na cabina de votação e imediatamente após sair da cabina ele higieniza as mãos novamente. Não é para besuntar a máquina não, né? Não. Não é para pegar, levar o álcool e jogar na urna. As urnas já vão higienizadas para os locais de votação, o que o eleitor vai fazer é higienizar as mãos dele com álcool antes e depois da votação. O eleitor também não precisa mais entregar o seu documento para o mesário, ele vai só apresentar o documento ou o e-título no celular ou um documento oficial com foto. O mesário procura o nome do eleitor, no caderno de votação e aí digita o número dele no microterminal. Cada mesário e cada colaborador recebeu um kit individual de proteção com máscaras descartáveis, álcool gel e face shield. Então, todo esse material vai ser usado para proteger aqueles que estarão trabalhando. Fora isso, o Tribunal Superior Eleitoral recomenda que as pessoas idosas e no grupo de risco que elas compareçam para votar na faixa de horário entre 7 e 10 da manhã. Isso não quer dizer que se alguém desse grupo precisar ir em um outro horário não possa, mas é que se buscou reservar esse horário para evitar um número muito grande de pessoas circulando dentro dos locais de votação nessa faixa de horário. O que foi feito também ampliou sim uma hora o tempo de votação justamente para diluir o número de pessoas. Vai começar mais cedo, né? É, vai começar mais cedo às 7 da manhã. E uma medida muito importante também foi a criação de uma ferramenta dentro do aplicativo e-título chamada Justifica. Então, o eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia da eleição pode baixar o aplicativo e-título no celular e vai encontrar a possibilidade de justificar a ausência dele às eleições num clique. Então, ele toca lá na opção justificar o celular por georreferenciamento localiza esse eleitor e manda essa justificativa para o TSE. Não tem como o cara mentir, né? Não tem. Não tem porque é pelo GPS. Falar, olha, eu estou em Los Angeles agora, não tem como votar. É pelo GPS, não tem. Mas foi alguma coisa muito importante porque as sessões de justificativa elas também ficam muito cheias no dia da eleição. Então, foi uma medida muito importante que o TSE tomou. Mas, Michele, precisa o cara ir no dia justificar? Necessariamente? É quando... Assim, a justificativa no dia da eleição é somente para o eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral. Os eleitores que estiverem com problemas de saúde eles têm até 60 dias para justificar após o pleito. Então, a justificativa no dia é só para quem está fora do seu domicílio eleitoral. Mas, mesmo assim, se ele não fizer não conhecer a cidade o cara veio a serviço aqui para Santos. Aí, ele pode ao voltar para a cidade dele justificar por lá. É porque, daí, nesse caso, ele não vai justificar. Se ele estiver fora do domicílio, ele tem que pagar a taxa de R$3,51. R$3,50? Mudou? É. Sempre foi R$3,51. Agora não... É, bom, eu, sinceramente, acho que... Também muito se discute essa coisa da obrigatoriedade do voto e tal, né? Eu acho que tem gente que, realmente, só pagar lá os R$3,51 faz um bem à nação se não der trabalho para a Michelle para contar mais um voto lá na urna eletrônica e tal. Agora, eu fico preocupado. Até falei essa questão do clima e tal no domingo. A gente não sabe, né? Qual vai ser o comportamento das pessoas, principalmente os mais idosos, né? Sabe que o cara vai querer sair mesmo? Quer dizer, por mais que você esteja explicando aqui que não vai ter vai ter distanciamento, vai ter toda uma questão de segurança. Não sei se as pessoas vão ter essa... Algumas, né? Acho que a maioria vai, né? Claro, mas algumas talvez tenham um pouco de preocupação. Por isso que é importante reforçar que todas essas medidas estão sendo tomadas, né, Michelle? É, a gente, assim, é uma preocupação nossa também porque a eleição é um momento único, né? Toda eleição é uma oportunidade de nós escolhermos aqueles que nos representarão, que decidirão por nós. Mas nós sabemos, assim, que esse momento que nós vivemos é um momento muito delicado. Então, a nossa palavra para o eleitor é assim, se cada... O voto de cada pessoa é muito importante porque a eleição é um momento em que todos nós somos exatamente iguais. Então, o voto de cada um tem o mesmo valor. Por isso é tão importante a participação de cada um de nós. No entanto, aqueles que não estiverem bem de saúde ou que não se sentirem seguros em comparecer têm esse direito também. Então, se você não estiver bem de saúde, você não precisa comparecer e depois você vai encaminhar a sua justificativa para a justiça eleitoral. É aquela história. Não é só a pessoa que está com medo de eventualmente sair para se contaminar. É aquela que acordou espirrando e tal, alguma coisa, é melhor não arriscar. Nesse caso, sim. A recomendação é que as pessoas que apresentem qualquer sintoma que elas fiquem em casa. Porque esse momento que nós vivemos é um momento muito diferente. Nós precisamos entender que a presença de uma pessoa com sintomas pode levar à contaminação àquele ambiente. Então, nesse ponto, nós precisamos ter cuidado mesmo. Até usando uma comparação com o que foi dito aqui no começo do programa, vocês viram aí, estão vendo, e daqui a pouco o Anderson vai falar mais a situação no Santos. Mas é muito difícil. O vírus está circulando. Se numa dessa você entra numa sessão e a pessoa está com a... ou tira a máscara, porque vai ter algum Espírito Santo de orelha que vai baixar a máscara para votar. Você não tem a dúvida disso, Michel, não tem jeito. Eu vejo as pessoas tirando para fazer. Eu fico me perguntando, mas por quê? Qual a necessidade de tirar? O cara vai baixar a máscara para poder olhar, porque não sei se o óculos vai embaçar e tal. Alguém vai... dá uma bafejada e aí você tem que estar com a sua máscara, né? Então, tem que tomar cuidado. O Flávio, antes da gente ir para o intervalo, o Michel Flaviegas Amoreira diz aqui, bom dia, Alex. Uma pena que o Colégio Canadá não vai ser mais sede das eleições. Mudaram para o Papa. Você sabe dizer, o Michel, do porquê era lindo votar naquele colégio. Tem alguma informação sobre isso? Então, na verdade, o Canadá, ele pertence a outro cartório. É o cartório da 273 Zona Eleitoral. Eu não sei te dizer com certeza qual foi o motivo que determinou a retirada do local de votação. Normalmente, o que acontece é que, se quando uma escola não apresenta condições de estrutura física, adequada, de acessibilidade, condições da rede elétrica, e há um outro local próximo que apresenta melhores condições para o eleitor, principalmente de acessibilidade, aí a gente faz essa alteração para privilegiar aquele eleitor com deficiência, que tem dificuldade de locomoção, aí nós somos obrigados a fazer essa alteração. Será que, pelo fato de ser um prédio mais antigo também, tenha se levado em conta a questão da sala, circulação de ar, essas coisas? Eu creio que assim, tudo isso é avaliado, mas são esses dois pontos, a condição física, da estrutura elétrica da escola e a acessibilidade, que normalmente são essas questões que determinam a decisão por uma alteração do local de votação. Muito bem, 9 e 6, deixa eu, antes de ir para o intervalo, agradecer também aqui a Emanuele Oliveira, a Cid Espinoza, a doutora Rosane Rezende, também com a gente aqui, deixa eu mudar a minha tela, e a Cida Torres também, agradecendo a todos que estão, a todos e a todas que estão nos acompanhando. 9 e 6, vamos para o intervalo rapidinho, voltamos em, acho, ainda que uns 3 minutos. Até já. Santos FM, apoio cultural. A máscara é individual, então, se a sua família é grande, saiba que cada um tem que ter as suas máscaras. Apoio cultural. Vila dos Carros, 238 Canal 3 Santos. Vila dos Carros é você caminhando, livre, para frente. Plante o melhor futuro para você e sua família. Residencial, Reserva Brasil. A exclusividade de uma única torre com lazer de clube. Distribuídos em 15 espaços diferenciados. Um apartamento do tamanho da sua família. Plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados. Central de Vendas, 3513-3199. Residencial Reserva Brasil. As melhores sementes dão os melhores frutos. Construtora Miramar e Grupo Mendes. Conheça agora os candidatos a vereador pela coligação. Uma cidade mais humana, uma cidade mais feliz. Combanha Prefeito 15, Vice Chiarela. Andréa Mesquita, número 15333. Araújo do Povo, número 15500. Bárbara Farias, número 15015. BIO, número 15555. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br. barra cope barra metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Olá, eu sou o Vini Alves. Santos é uma cidade solar. A energia do sol renovável é a chave para uma cidade limpa e sustentável. Vini Alves, 2511, Rogério Santos, prefeito. Meu prefeito é Rogério Santos. Sou Fabiola Bianca. Meu avô com AVC teve diagnóstico de reação medicamentosa. Ali, decidi lutar para mudar a saúde. Fabiola Bianca, 25038, com Rogério Santos, prefeito. Meu prefeito é Rogério Santos. CYW 635 Santos FM 92.5 Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. 92.5 Santos FM, 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 9 e 6, de volta com entrelinhas. Confirmando 9 da manhã, 10, eu falei 9 e 6? Eu não estou com a cabeça, 9 e 9. Eu tinha visto os... Ah, meu Deus do céu. Viu o número, falei outro. 9 e 10 agora. Virou o nosso digital aqui, está certo? De vez em quando acontece. É a expectativa para a votação do próximo domingo. O Anderson Firmino está aqui com a gente para trazer as informações do esporte, porque hoje tem rodada da Copa do Brasil e tem essa história do surto no Santos, quem que vai sobrar para jogar domingo, sábado, contra o Internacional, porque todos os jogos, aliás, por conta da eleição, foram antecipados para o sábado. Anderson Firmino, é com você, bom dia. Muito bom dia, Alex, bom dia, ouvintes do Entre Linhas, prazer em conversar com vocês mais uma vez nessa quarta-feira. E como não podia deixar de ser o assunto que a gente abre a janela esportiva de hoje é o Santos, esse surto de Covid-19 dentro do Santos Futebol Clube. Ontem o Santos divulgou que mais 13 casos positivos da Covid-19 foram constatados entre jogadores e comissão técnica. Foram 7 jogadores e mais 6 membros da comissão técnica. Os jogadores que foram infectados, cuja infecção foi detectada ontem, são o volante Alisson, o zagueiro Alex, o volante Jobson, o volante Diego Pituca, o volante Sandri, o meia-jamota e o goleiro Vladimir. Além deles, o Cuquinha, o Eudes Pedro, que é auxiliar do Cuca também. Então, isso tudo se soma ao próprio técnico Cuca, ao Arzu, o preparador de goleiros, o João Paulo, o Lucas Veríssimo e o Madison, além do gerente de futebol Jorge Andrade e o médico Guilherme Faggione, todos eles com Covid-19. Quer dizer, é um cenário onde não existe a possibilidade de ter jogo, né, diante de tantos casos de Covid-19. Por mais que exista um elenco grande à disposição, é fato porque o número é muito elevado de contaminações, inclusive de comissão técnica, né, não teria nem quem dirigir o time, né, seria difícil até alguém estar habilitado a dirigir a equipe no sábado contra o Internacional. então eu acho que a decisão de pedir o adiamento e certamente a CBF deve ouvir com atenção o pleito do Santos, né, é importante até esse relacionamento que o presidente Orlando Rolo tem estabelecido com a CBF. para auxiliar nisso, acho que o Santos não tem condições de jogar nesse sábado diante desse quadro de sulto de Covid-19. Lembrando que no time feminino também, né, são 22 casos, né, 22 jogadoras com Covid-19 e apenas 7 à disposição. O Santos teria um jogo hoje contra o São José pelo Paulistão, foi pedido o adiamento, mas não havia nenhuma informação a respeito disso, né. Vamos aguardar o que acontece nas próximas horas. Alex, Rogério Senna, novo técnico do Flamengo, hein, é o que se avizinhava, né, na segunda-feira à noite o Fortaleza anunciou o desligamento do treinador, ontem ele foi ao Rio e de pronto assinou com o Flamengo, vai comandar o Robo Negro até o final de 2021, né, ele ocupa o lugar do Domenech Torran, foi demitido e curiosamente o Rogério Senna, que é fã declarado do Zico, né, até por conta das cobranças de falta, né, da maestria que o Zico tinha nessa habilidade, o Rogério Senna também foi um grande batedor de falta, né, ele disse que mandou recado pro Zico, mandou um pedido de bênção do Galinho de Quentino pra que ele pudesse comandar o Flamengo, né, o fato é que ele deve já estar no banco de reservas do Flamengo hoje contra o São Paulo, justamente, né, contra o São Paulo, a partir das nove e meia da noite, o jogo vai pelas quartas de final da Copa do Brasil. Outro paulista que joga hoje pela Copa do Brasil é o Palmeiras, né, o Palmeiras recebe o Ceará a partir das quatro e meia da tarde no Allianz Parque. É o Palmeiras que vem com muitos desfalques, né, uma sequência de vitórias boa, né, o Abel Ferreira chegou também com bons resultados, mas tem vários desfalques de jogadores contundidos e convocados pelas seleções nacionais de vários países, né, então hoje o Palmeiras joga às quatro e meia da tarde, o São Paulo e Flamengo, até o São Paulo foi ao aeroporto ontem saudar o elenco, né, na despida deles para o Rio, jogo às nove e meia da noite e outros dois jogos complementam a abertura da fase de quartas de final da Copa do Brasil, Cuiabá e Grêmio às dezenove horas e Inter e América Mineiro às nove e meia. Pra fechar, Alex, uma notícia que foi veicular na Itália, né, por um jornalista chamado Tancredi Palmeiras, que é correspondente da BN Sports, da CNN, colomista do jornal do portal especializado em mercado da bola ou tutomercado. O que ele diz? Que existe um acerto, assim, uma intenção de um acerto entre PSG e Juventus pela venda do Dybala e a proposta ao PSG é uma troca de Cristiano Ronaldo por Neymar. Essa é a estratégia definida pela Juve na próxima temporada. é, ao mesmo tempo que existe a possibilidade do Neymar renovar com o PSG, né, o dirigente, o Leonardo, que aventa essa possibilidade, então, tá aí no ar mais uma possibilidade aí, pensei uma troca de Neymar por CR7 entre Paris São Germão e Juventus. Vamos aguardar aí as próximas semanas para ver como se desenrola essa novela. É isso, Alex, um abraço a você, um abraço a todos, uma boa quarta-feira, uma boa jornada de futebol e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Anderson, obrigado pela participação aqui no Entre Linhas com esta rodada da Copa do Brasil, novidades nos clubes e o Santos aí nessa situação difícil, né, com a Covid-19. Aliás, o Santos no começo era um dos clubes que mais tinham o protocolo, né, seguido bonitinho e tal, menos caso, e aí, de repente, houve uma falha aí, uma falha de protocolo, né, e aconteceu o que está acontecendo agora. A Suzane mandou para a gente aqui, bom dia a todos e a todas, votem com consciência, votem pensando na sociedade em geral. É bonito isso, né, só que, infelizmente, alguns não pensam na sociedade em geral, pensam na sua bolha, né, no seu microcosmo. Se puder resolver os meus problemas, tá bom, não quero nem saber o que está acontecendo com quem está em outro lugar. Enfim, a gente, a nossa democracia, eu estava vendo isso até, Michel, nossa democracia é muito jovem, né, se for comparada com a dos Estados Unidos, que agora também, né, enfrentaram o seu, encararam o seu processo eleitoral, lá tem mais de 200 anos e os Estados Unidos tiveram meia dúzia de presidentes assassinados, mas não sei quantos que não chegaram ao final do mandato porque morreram antes, né. Então, foi uma democracia forjada na dificuldade, né. E aqui no Brasil, a gente ainda vai demorar um pouquinho para ter essa essa mesma noção das coisas, mas, enfim, estamos caminhando. Ô, Michel, só uma dúvida que a gente estava aqui falando antes do, durante o intervalo, teve aquela correria toda para cadastrar biometria, né. Não vai ter biometria nessa, nessa votação de domingo por conta justamente da questão da, da segurança, não é isso? É isso mesmo. Os trabalhos de biometria foram suspensos pelo Tribunal Superior Eleitoral. É mais uma tentativa, né, uma forma de garantir a segurança do eleitor porque, eventualmente, o, 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 leitor da biometria na urna eletrônica poderia ser um ponto de contaminação. Então, o TSE suspendeu, é, tantos trabalhos de biometria, né, porque os cartórios acabaram ficando fechados, mas também a identificação biométrica do eleitor nas urnas nessa eleição. Mas, todo o trabalho que foi feito não se perdeu, não vai precisar ser refeito depois e... Não, não, é só, é só, assim, só foi suspenso mesmo como uma medida de garantir, para garantir a saúde dos eleitores, né. Então, para evitar a contaminação é que foram suspensos tanto os trabalhos de identificação biométrica nos cartórios como a identificação biométrica do eleitor nas eleições. Assim que houver possibilidade de se retomar esses trabalhos, o TSE vai liberar novamente. Aí a gente segue até concluir o recadastramento de todos os eleitores. É, ano que vem não tem eleição de nada, né, que tem tantos que a gente esquece. Depois a próxima só em 22. então vai haver um tempo aí hábil primeiro para que se resolva a questão da pandemia e depois que se resolva aí a situação biométrica de todos. Aliás, é importante que a gente começou falando do programa sobre segurança, né, na hora de votar. Esse detalhe da biometrilha é mais uma ferramenta que lá na frente vai garantir mais segurança na hora da votação, né. não vai ter como o cara... A biometria impede, por exemplo, que alguém eventualmente com um documento falso vote, não é isso, Michele? Exatamente. A biometria é mais uma ferramenta de segurança para garantir a integridade do processo eletrônico de votação. Então o eleitor tem as suas digitais cadastradas e ele não mais será identificado pelo seu documento, pela apresentação de um documento oficial com foto, mas ele será identificado na urna pela sua digital. e aí a possibilidade de fraude acaba sendo praticamente zero, né, porque é a digital que vai identificar esse eleitor. É, aliás, tem empresa que já há tanto tempo trabalha com ponto biométrico, né, aquela história que eu estava falando antes, né, a gente não pode andar para trás, né, isso está sendo implantado em tanto lugar, né, na votação também não poderia ser diferente. Só a respeito voltando só um pouquinho na situação da pandemia, a gente sempre traz aqui os números, né, e ontem falávamos aqui no programa sobre a informação do Boc News de 30% de aumento de internações em um mês na Baixada Santista. A tribuna na noite de ontem em seu site divulgou que a região em 24 horas somou mais 289 casos e nove mortes pela Covid-19, né, com dados das Secretarias Municipais de Saúde. São 63 mil 888 pessoas que contraíram a doença aqui na Baixada Santista, 2.253 óbitos a 4.091 pessoas com resultados pendentes e 102 mortes sendo investigadas. Santos confirmou cinco mortes em 24 horas, munícipes que morreram em 21 de outubro e nos dias 4, 6 e 8 de novembro durante internação, sendo quatro mulheres de 69, 78, 79 e 85 anos e um homem de 89 anos. Santos tem agora 703 óbitos, outros 29 ocorridos entre 24 de outubro e 8 de novembro estão sendo investigados guardando aí resultados laboratoriais. Também foram confirmadas duas mortes em Tanhaim, uma em Cubatão e uma na cidade de Praia Grande. Em relação aos números nacionais, a média móvel ontem ficou em 328, foram registrados 25.517 novos casos no Brasil, 204 óbitos. Ontem eu citei o fato aqui de que alguns estados tiveram problema ou não sei porque divulgaram, não divulgaram os seus números, mas de qualquer forma, se aqui a gente está um pouco preocupado com o aumento no número de casos, se você falar em 200, 300, 400 óbitos por dia, que tem sido, como diz a média móvel aqui, 328, nós não estamos naquele patamar de 1.500, 1.400 casos como aconteceu lá atrás, como aconteceu na Europa. A grande preocupação é a gente manter esse nível e daqui a pouco vira a tal da segunda onda, por isso que todo mundo tem que ser bastante consciente em relação à pandemia. São 162.842 brasileiros que morreram, 5.701.283 infectados. e essa situação só vai melhorar efetivamente quando a gente tiver a bendita da vacina. E é o que eu tenho dito aqui, as pessoas ficam com essa bobagem de querer politizar a vacina, ela pode vir da China, dos Estados Unidos, de Cuba, da França, da Inglaterra, de Marte, de Júpiter, de qualquer lugar. Ela sendo segura, ah, mas isso é um negócio, tem gente que vai ganhar dinheiro, bom, enfim, isso é uma coisa que foge da nossa alçada. As pessoas, elas querem ter à disposição uma vacina. Se vai ter alguém que vai ganhar dinheiro com isso e tal, há esferas da justiça para tratar esse tipo de situação. Porque as pessoas querem que, se as vacinas, elas forem tecnicamente seguras, que elas sejam liberadas. O que aconteceu ontem no Brasil foi uma vergonha, o que aconteceu ontem no país foi uma vergonha. A vacina que está sendo desenvolvida aqui em São Paulo, em parceria com o laboratório chinês, a Anvisa ter suspendido os seus testes porque apareceu lá um óbito e eu vi a coletiva técnica só dos profissionais da saúde do governo de São Paulo falando sobre e eles evitando entrar no assunto porque era uma questão de foro muito delicado por parte da família da pessoa de 33 anos que morreu. E aí vazou a informação à tarde porque houve uma resposta técnica daqui de São Paulo para a Anvisa e até o presidente da República comemorou que tinha ganhado mais uma do João Dória que a pessoa em questão ela teria se matado e a gente não pode falar isso assim numa coletiva fulano morreu ele se matou então foi tomado todo o cuidado a Anvisa disse que não sabia dessa informação ficou uma coisa mal parada agora foi um caso entre não sei quantos mil testes que foram feitos com essa vacina e especificamente não teve relação com a vacina isso era uma coisa que internamente tinha que ter sido resolvida mas precisou vazar a informação para que as pessoas se atentassem para o fato infelizmente ontem foi um dia também que o presidente da República se utilizou do microfone para novamente proferir palavras e expressões que realmente são difíceis para quem perdeu um parente para quem viveu momentos de dor de sofrimento por causa da pandemia não adianta lamentar e depois dizer que o país não pode ser um país de maricas que até é um termo homofóbico que aliás é bem comum nesses últimos tempos as pessoas acham que podem falar dessa forma que não tem problema nenhum enfim eu continuo achando que também muita coisa que é falada é pré-fabricada por marqueteiros para desviar a atenção realmente do principal problema eu só peço que as pessoas entendam o seguinte se esta vacina estiver pronta aqui para São Paulo a disposição no final do ano e as pessoas poderem tomar e se imunizarem que ela não seja impedida por questões políticas até porque sinceramente eu não sei que medo tem tanto assim o presidente da república do governador João Doria sinceramente ele não é uma figura o governador de São Paulo ele não é uma figura carismática digamos assim e a gente sabe que em termos eleitorais carisma faz toda a diferença infelizmente o cara que fala alto que é expansivo as vezes ele não tem proposta e conteúdo nenhum mas se ele é carismático ele vai lá e leva então eu não sei porque toda essa preocupação do presidente ele devia estar preocupado com o Luciano Huck ele devia estar preocupado com a dobradinha não a tríplice coroa lá o tripé Mandetta Moro e Luciano Huck com esses aí que o presidente tinha que estar preocupado não com o governador de São Paulo porque você imagina se tiver lá um milhão de doses da vacina dentro de uma geladeira e a gente à beira de uma segunda etapa uma segunda onda de gente morrendo e não poder tomar vacina porque a Anvisa embaçou aqui complicou ali vai ficar na conta de quem a morte dessas pessoas a hospitalização dessas pessoas quem teve doente sabe o quanto gastou de remédio gastou de corticoide de antibiótico teve gente que comprou aquele aparelho lá o oxímetro para colocar no dedo uma brincadeira que custou para todo mundo fora aqueles que não tinham condição e que ficaram à sorte ficaram à mercê do acaso de Deus como dizem alguns vai morrer mesmo quem tiver que se salvar vai se salvar então infelizmente a pandemia no Brasil foi conduzida desta forma claro que há alguns casos mundo afora em que você percebe um certo radicalismo também mas eu acho que não é mais hora disso a gente não pode mais brincar e nem politizar essa história muito bem não vou nem colocar a Michelle nessa saia justa para ter que falar sobre isso porque eu entendo a situação dela essa é uma opinião do apresentador aliás assim eu estou apenas pedindo para que as pessoas ponderem só isso entendam aí eu ouço mas o fulano é sério não é sério desculpa não adianta falar falar para alguns incautos o fulano é sério não é sério as pessoas que tratam não são sérias as pessoas que tratam este tema como se fosse uma brincadeira desculpa pode ser qualquer coisa mas sério não é enfim 9h28 9h29 a gente está caminhando aqui para o final do programa Michelle então assim para a gente finalizar no domingo depois de todo o processo resolvido todo mundo votou direitinho você tem uma expectativa de que horas mais ou menos sai o prefeito aqui de Santos ou o segundo turno tem muita gente que diz que vai ter segundo turno e a composição da câmara você acha que essa informação é entregue até que horas mais ou menos então nós estamos fazendo uma expectativa de alguma coisa em torno de 22 ou 23 horas que nós já tenhamos a totalização dos votos nossa expectativa para uma eleição normal seria um pouco mais cedo por volta de 21 horas mas como a gente precisa tomar cuidado com toda essa questão da aglomeração essa chegada das urnas e das mídias nos cartórios eleitorais ela vai ser um pouquinho mais lenta justamente para evitar para começar a computar os votos isso então a gente acredita que isso deve atrasar um pouco a totalização dos resultados para isso 22 ou 23 horas tá e se tiver segundo turno qual que é o trâmite Michelle você tem duas semanas para preparar tudo de novo exatamente se houver segundo turno saindo o resultado no domingo à noite a gente já sabe se vai haver segundo turno e aí na segunda-feira a gente já começa os preparativos para a realização desse segundo turno porque nós temos só duas semanas para fazer toda a preparação das urnas novamente e aí o resultado do segundo turno esse certamente é mais rápido é mais rápido bem mais rápido daí talvez 21 horas a gente já já tem esse segundo turno é em duas semanas é 28 29 29 no domingo 29 de novembro tudo bem algum recado final mas tem que levar a caneta né tem que levar a caneta assim alguns recados né assim primeiro que os eleitores verifiquem com antecedência qual local e sessão de votação o aplicativo e-título ele devolve para o eleitor essas informações ele traz para o eleitor essas informações o TSE tem também um robô chamado chatbot que é um contato no whatsapp onde o eleitor coloca os dados dele e o TSE informa local e sessão de votação isso para evitar que o eleitor permaneça dentro do local de votação durante muito tempo o eleitor deve lembrar que o uso da máscara é obrigatório nos locais e nas sessões de votação e deve levar a sua colinha com o número do seu candidato anotado para evitar que ele permaneça muito tempo dentro da sessão e principalmente vá votar é importante a votação de cada um mas só se dirija ao seu local de votação se você estiver em boas condições de saúde então se no dia da eleição você apresentar algum sintoma da covid fique em casa procure um médico e se restabeleça porque é um momento muito diferente para todos mesmo e a gente precisa tomar cuidado vai ter algum reforço de polícia isso normalmente tem né reforço de policiamento guarda municipal porque a gente pode ter infelizmente algum alguém que eu vou entrar sem máscara eu vou votar ninguém me segura eu vou sem máscara vamos ter em todos os locais de votação haverá tanto policiais militares como guarda municipais e nós convocamos um número maior de colaboradores justamente para ajudar nessa organização nos locais de votação mas a gente acredita assim que cada um de nós precisa ter responsabilidade não só com a nossa vida mas com a vida do outro também né então assim procurar respeitar o distanciamento nas filas procurar respeitar o uso obrigatório da máscara e principalmente se puder levar a sua caneta para evitar qualquer tipo de possibilidade de contaminação Michele queria agradecer demais a tua participação mais uma vez aqui no Entre Linhas boa sorte domingo aí nessa reta final também agora de preparação principalmente no domingo e que tudo transcorra tranquilamente tá certo muito obrigada Alex e ficou o recado escolha com consciência o seu candidato e vá votar é isso aí é importante que uma coisa esteja atrelada a outra vá votar com consciência se você não tiver consciência não precisa ir não se não tiver consciente se tiver em dúvida se for pegar papelzinho no chão pra escolher na hora isso é a pior coisa né o cara quem que eu vou votar pra vereador não sei vou olhar pro chão aqui peraí pô vou votar no cara não faz isso né melhor não votar a Michele tá fazendo o papel dela tá incentivando eu tô aqui fazendo o contraponto de dizer pras pessoas terem realmente consciência dá uma estudadinha né tem Facebook do cara tem live tem site dá uma olhadinha lá quais são as propostas né do candidato especialmente aquelas que não são genéricas candidato a vereador que fala que vai botar lombada vai tapar buraco na rua eu tô cheio disso né vereador que só pede título de cidadão santista pra não sei quem né precisa apresentar alguma coisa a mais né e aquelas coisas genéricas que a gente ouve também não vamos incentivar vamos a saúde o professor na educação o professor vai ser valorizado só não fala como na saúde nós vamos fazer isso aqui só não diz como na segurança pública nós vamos fazer assim mas não fala como então tem muita coisa genérica vamos trazer empresas de fora como é que vai fazer isso né precisa tá lá dá uma olhadinha estudada lá no plano de governo de cada um pra não cair nessa conversa fácil que alguns vendem tá certo 9h34 fechamos assim esta edição do Entre Linhas que você ouve em reprise logo mais a partir das duas da tarde em boquenews.com canal de áudio do Boquerão News que é um dos importantes jornais aqui da nossa região curta também as nossas postagens em facebook.com barra entrelinhas no rádio lembrando que assim que o programa termina a nossa live fica salva se você perdeu ao vivo pode assistir mais tarde se assim o quiser da mesma forma pela fanpage da Santos FM facebook.com barra Santos FM e o link compartilhado mais tarde pelo Boquenews do vídeo no Facebook e também pelo Youtube a Boquenews TV fique atento por aqui a informação não para daqui a pouco 10 da manhã tem edição do Santos News com a Ruth Guzmão que volta com uma nova edição às 11 e ao meio-dia e 10 porque ainda tem a propaganda eleitoral gratuita meio-dia e 10 chega por aqui nos 92.5 meu amigo Zé Ritor 4 com o Zé Renews até a 1h da tarde o Entrelinhas volta nesta quinta a partir das 8h30 da manhã grande abraço a todos até lá tchau pessoal você ouviu você ouviu entrelinhas apoio Cicobi Animais Metropolitana há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro Santos FM 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 a dor não é anônima possui rosto identidade e uma história de vida o sofrimento é individual mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa uma sociedade mais fraterna depende de todos nós o CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia acolhendo sem julgamentos ligue 188 ou acesse cvv.org.br o Cicobi Animais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional mas com grandes vantagens taxas muito mais atrativas prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados além disso o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas para saber mais sobre nosso trabalho procure a agência sede em Santos na rua Doutor Carvalho de Mendonça 187 no bairro da Encruzilhada estamos também em São Vicente Cubatão Praia Grande Guarujá Peruíbe além da capital Grande São Paulo e ABC ou acesse o site sicobiunimais.com.br barra cop barra metropolitana e as nossas redes sociais sicobiunimais metropolitana há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro somos feitos de valores Santos é